O início do novo ano é um dom da graça para um tempo novo. O 1º de janeiro acontece na oitava da solenidade do Natal do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. É a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a Teotocos, que aqui invocamos como Santa Maria de Braga e a Senhora do Leite. Neste dia comemora-se igualmente o Dia Mundial da Paz. E para este ano o Papa Francisco provoca-nos com o tema da inteligência artificial e a paz para o desenvolvimento humano integral e que esta ferramenta esteja ao serviço da fraternidade universal nos caminhos da justiça e da paz. Em 2024 iremos celebrar o 5º Congresso Eucarístico Nacional aqui em Braga sob o lema Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança, Reconhecer-no ao Partir do Pão. O alimento próprio dos cristãos é a Eucaristia. Coragem e confiança neste caminho queremos percorrer juntos na escuta, na partilha, no caminho de Páscoa para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Bom caminho!